E ae porra! Começando mais um DesiPan News! Começando pelo Fluminense que assustou o seu torcedor ontem à tarde, hein mano? Isso porque o site Go postou que o clube teria vendido Pedro ao Bordeaux. Mano, eu nem torço pro Flu, mas quando vi essa notícia confesso que fiquei bem puto. Não só pela possibilidade de perder o artilheiro do Brasileirão, mas também pelo valor que o site publicou. 17 milhões de euros pelo moleque e só podia ser brincadeira de mau gosto, hein mano? Mas felizmente o empresário do jogador desmentiu e disse que não rolou nenhuma proposta dos franceses. E logo depois procuraram representantes do Bordeaux que disseram que infelizmente não contrataram. Então os torcedores do Fluminense podem ficar tranquilos, pelo menos por enquanto. Enquanto o Pedro não vem, o Bordeaux vai em busca de um outro atacante, mas esse infelizmente não joga mais. Thierry Henry estaria negociando com o clube pra ser o novo técnico da equipe e especula-se que as negociações estão bem encaminhadas. O francês estaria empolgado com a possibilidade e uma equipe do seu país natal facilita uma possível decisão. Já no PSG o que mais tem é especulação, hein? Após fracassar em contratar Alexandro, o clube francês voltou seus olhos para Philippe Luiz, que pelo visto ficou bem seduzido com a proposta e pediu pra ser negociado. O jogador só tem mais um ano de contrato com o Atlético de Madrid e nem proposta de renovação chegou pra ele até o momento. Simeone é contrário à saída do lateral e declarou que o considera importante para a equipe. Já a diretoria dos colchoneiros não descarta sua saída e até já definiu um valor para abrir conversa com os franceses, algo em torno de 15 milhões de euros. Além de Philippe, o PSG pode estar perto de contratar Boateng. E foi o próprio presidente do Bayern de Munique que deu a informação. O jogador teria manifestado que precisa de uma mudança em sua carreira e uma ida para Paris seria bem-vinda. O chefão do Bayern diz que as chances de uma transferência são de 50%. Segundo a imprensa, o PSG também está de olho em Kedira, mas baseado apenas no fato de que o técnico Thomas Tuchel conversou com o cara. Vale lembrar que eles são amigos há 14 anos, então às vezes ele só queria trocar uma ideia com o brother, pô. Vai saber, né, mano? Já lá na Espanha, o Real parece próximo de contratar Timo Werner. Segundo o jornal Le Monde Bild, o atacante do Leipzig é o plano do presidente Florentino Pérez para substituir Cristiano Ronaldo. Mano, o garoto é bom, mas não sei se ele aguenta essa responsa toda aí não, hein? E eu tenho meus motivos pra ficar com o pé atrás. É só lembrar o que ele fez na Copa do Mundo. Absolutamente nada. É um baita reforço, mas calma aí, né? E a novela Arrasar finalmente chegou ao fim. O jogador que foi especulado no Barcelona e principalmente no Real Madrid disse que vai ficar por Londres. Apesar das declarações que ele deu durante a Copa, o cara garantiu que não sai e falou que alguns dos boatos eram pura estupidez, além de dizer que não sabe o que vai acontecer daqui um ou dois anos. O mais engraçado é que a maioria dos boatos foi criada por culpa dele, então vai entender esse cara, né, mano? Então é isso, mano. Se gostou do programa de hoje, não esquece de deixar seu like, beleza? E se perdeu o programa anterior, clica no vídeo que apareceu aqui do lado pra ficar por dentro das notícias. Auuuuuuu! Auuuuuuu! A-C-A-A-A-C-A-C-A-C-A-C